Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre os movimentos de rotação. Vamos falar sobre os dias e noites que acontecem devido a esse tipo de movimento. E para começar, eu trouxe aqui um videozinho bem curtinho para vocês que vai falar sobre o dia e a noite. Vamos assistir? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre o dia e a noite. E você sabe o que é o dia e a noite? Sabe o que diferencia esses dois períodos? Talvez você já saiba que é durante o dia que você realiza grande parte das suas atividades, como, por exemplo, estudar e brincar, além, é claro, de se alimentar. Provavelmente, já sabe também que é durante a noite que você realiza uma de suas atividades principais do ciclo da vida, que é dormir, pois é assim que você consegue descansar e ficar pronto novamente para o dia seguinte. Mas é apenas isso que diferencia o dia da noite? Não, pois você também se alimenta à noite. Além disso, tem pessoas que, devido a diversas necessidades, como o trabalho, trocam o dia pela noite. Ou seja, elas trabalham durante a noite e dormem durante o dia. Então, se isso existe, como podemos diferenciar o dia da noite? Bem, podemos começar a pensar na principal característica que diferencia esses dois períodos, a luz solar. O dia é caracterizado pela claridade da luz natural, que nada mais é do que a luz do sol, já que a claridade do sol está presente até mesmo em dias nublados, e não apenas nos dias ensolarados. Então, todo o período que possui a luz do sol é classificado como dia. E a noite? Bem, a noite é o período que não tem a luz natural do sol. O legal é que, pelo fato da luz natural do sol estar presente ao longo do dia, aproveitamos todo esse período para realizar diversas atividades de nosso dia a dia, como, por exemplo, estudar, brincar e nos alimentar, conforme eu já conversei com você no início desse vídeo. Por outro lado, como não temos a luz natural do sol ao longo da noite, aproveitamos esse período para descansar e dormir. Para facilitar a nossa organização na realização de atividades, os seres humanos realizaram uma espécie de divisão ao longo do dia, ou seja, nós dividimos o dia em dois grandes períodos. O primeiro período do dia recebeu o nome de manhã, e o segundo período do dia recebeu o nome de tarde. Nós costumamos acordar de manhã. Algumas pessoas, inclusive, estudam nesse período do dia e aproveitam a tarde para brincar, para fazer as tarefas de casa e realizar outras atividades. Já outras pessoas estudam no período da tarde, então, elas aproveitam para brincar e realizar todas as outras atividades no período da manhã. Também tem as pessoas que trabalham, e muitas dessas pessoas trabalham nos dois períodos do dia. Bem, meu amigo ou minha amiga, é importante perceber aqui que o dia é dia. Essa divisão que fizemos entre manhã e tarde só foi feita para que a gente possa se organizar melhor ao longo do dia. Então, se você pensar em todo o ciclo diário, temos a manhã, a tarde, que são os períodos do dia e que temos a luz natural do sol, e depois temos a noite, um período que não temos a presença da luz do sol. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui nessa aula. E, mais uma vez, eu quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima! Nessa aula, nós iremos estudar os movimentos do planeta Terra. A gente que já começou em uma aula anterior aí, na nossa aula anterior de Ciências da Natureza, a falar sobre os movimentos de rotação e translação, a gente vai dar seguimento aí a esse estudo dos movimentos do planeta Terra. E aqui nós temos uma imagem que está retratando aí o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? Ela faz o movimento em torno dela mesma. E esse movimento vai dar origem aí ao dia e à noite. O planeta Terra, ele tem um formato esférico, né? Que se assemelha a uma esfera, mas ele não é uma esfera perfeita. Isso porque os seus polos são levemente achatados e, por este fato, podemos dizer que ele é geóide. A Terra tem um formato próprio, é geóide. Então, a Terra não é esférica, ela se assemelha a uma esfera, mas o formato dela é chamada de geóide, justamente por conta dos seus polos que são mais achatados. Mas eu venho falando sobre os movimentos, né? A gente já falou muito sobre o movimento de translação, mas e o de rotação? O que é rotação, né? A rotação é o nome que se dá quando um determinado volume de massa, ele vai girar ao redor do seu próprio eixo. E no caso da Terra, esse movimento, ele vai durar aproximadamente 24 horas. E esse período nós chamamos de dia. Então, um dia terrestre equivale a aproximadamente 24 horas. E para facilitar, como temos aí uns decimais aí a mais, né? 23 horas e 50 e poucos minutos e alguns segundos. Para facilitar a nossa vida, a gente arredonda aí para 24 horas. A Terra gira em sentido anti-horário, vista no espaço sobre o polo norte. O que seria esse sentido anti-horário? Lembra aí dos ponteiros do relógio, aquele relógio de parede ou o relógio de pulso também, para quem tem o relógio que tem o ponteiro, né? Ali nós temos o sentido horário. A Terra, ela gira em sentido contrário, que é o sentido anti-horário. Podemos dizer também que para quem está situado na Terra, ela vai girar do oeste para o leste. Então, aqui a gente tem o movimento de rotação, né? Que vai ocorrer do oeste para o leste. O movimento de rotação da Terra é o giro que a Terra faz, né? Que o planeta faz em torno do seu próprio eixo. E graças a esse giro, nós vamos ter o dia e a noite, né? A duração do movimento de rotação é de aproximadamente 24 horas. E o dia e a noite vai surgir de acordo com a posição dessa Terra, né? Do nosso planeta em relação ao Sol. Quando o lado do planeta está exposto mais à luz solar, nós vamos ter o dia. No outro lado do planeta será noite. E assim, de acordo com esse movimento, né? Que a Terra faz, a gente vai mudando aí, vai alternando entre dia e noite. A sucessão dos dias e das noites. Um dia terrestre tem exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Para facilitar, então, a contagem do tempo, como eu disse para vocês, né? A gente arredonda esse valor aí para 24 horas. No nosso planeta, o dia vai se dividir em dois períodos, né? De acordo com a incidência aí da luz solar, né? Que é o período claro e o período escuro. A qual denominamos de dia e noite. Então, nós temos o dia, que vai ser o turno de quê? O turno da manhã e da tarde é o dia. Que é quando há a incidência aí da luz solar. E a noite, né? Onde nós não vamos ter a presença da luz solar. E quais as consequências do movimento de rotação? Com o movimento de rotação, nós teremos aí o surgimento do dia e da noite. O que não aconteceria se houvesse, né? Se não houvesse esse movimento. Como assim, Pró? O que que aconteceria se não houvesse esse movimento? Nós não teríamos o dia e a noite. Em um lado do planeta seria sempre dia. E no outro lado do planeta seria sempre noite. E sendo que nós teríamos um lugar onde seria muito quente. E outro lado, o outro lado do planeta seria muito, muito frio, né? Além de outras coisas também, outras consequências que a gente viu na outra aula. Em relação a esse movimento. Por exemplo, se a Terra não girasse, ela parasse, vamos dizer assim. A Lua poderia, de acordo com o tempo e aproximando da Terra também, gerar ali um impacto também. Então, são várias as consequências que poderiam acontecer caso a Terra não tivesse esse movimento, né? E aqui a gente tem uma imagem que está retratando o movimento aparente do Sol. Por quê? Porque o dia é quando nós temos a presença da luz solar. A noite é quando a gente não tem. E aqui a gente tem esse movimento aparente do Sol. Por que movimento aparente do Sol? Porque, na verdade, quem se movimenta não é o Sol. Quem se movimenta é a Terra, né? O Sol que nasce a leste, nós temos aqui a posição dele, mais ou menos, 6 horas da manhã. A posição dele, 9 horas da manhã. A posição dele, meio-dia, né? Que vai estar aí centralizado, vai estar aí a sul. Nós temos aqui 15 horas, 3 horas da tarde, né? A posição do Sol e, às 6 horas, é o horário aí que o Sol vai se pôr a oeste. Então, o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Mas, lembrando que aqui a gente está falando sobre movimento aparente do Sol. Só mesmo de aparências. Porque quem está se movimentando é a Terra e não o Sol. Sol está lá quietinho no lugar dele, certo? Vamos aprofundar aí um pouquinho falando sobre a rotação da Terra e o dia e a noite. Nós já vimos no primeiro vídeo, onde a gente viu que o dia e a noite é dividido em períodos, né? A gente vai ter a manhã, a tarde, a noite. Manhã e tarde, geralmente, é o período que vocês vão estudar, que seus pais vão trabalhar. É o momento que vocês podem brincar. E a noite é o período que a gente vai descansar, certo? E agora a gente vai ver essa relação aí entre a rotação da Terra e o dia e a noite. Olá! Bem-vindos a mais uma aula da Kenna Kiarame Brasil. Nessa aula, iremos falar sobre a rotação do nosso planeta Terra. O nosso grande objetivo com isso é associar e entender como esse movimento terrestre afeta na nossa percepção do dia e da noite. Para começar, precisamos entender que o nosso planeta Terra está continuamente se deslocando no espaço. E entre os vários movimentos realizados, os principais são o movimento de rotação e o movimento de translação. Mas, para essa aula, vamos focar em apenas um deles, que vai ser o movimento de rotação. Bom, rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno de si mesma, indo do oeste para o leste. Então, vamos representar aqui a nossa Terra. Esse é o eixo dela. Lembrando que o eixo dela não é reto, ele é inclinado. E ela vai girar, então, do oeste para o leste. Então, esse é o sentido da rotação. Essa rotação vai ter uma duração total de 24 horas. E é essa rotação que vai gerar a alternância entre o que conhecemos como dia e noite. A palavra dia pode causar muita confusão em alguns momentos, pois ela pode ser utilizada para expressar tanto um período de 24 horas, que é o período total de uma rotação completa da Terra, ou ela pode também significar o período claro do dia, o período que vemos o Sol lá no horizonte. Isso causava tanta confusão que os gregos, há muito tempo atrás, inventaram uma palavra para esse período de 24 horas. Eles chamavam esse período de nictemero, porque assim não ocorreriam mais essas confusões todas. Agora que já entendemos o conceito de rotação, que é o movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, vamos entender como isso vai influenciar no dia e noite. Para isso, eu vou fazer um esqueminha que vai ficar bem mais fácil de entender. Bom, então, para começar, aqui nós temos o nosso planeta Terra. E logo aqui nós vamos ter o nosso Sol. O Sol vai estar sempre mandando luz para o planeta. Então, essa parte do planeta vai estar sempre iluminada pela luz do Sol. Quanto a outra, já vai estar escura, pois ela não vai ser iluminada por nenhum astro. Então, dizemos que essa parte é noite, enquanto a parte iluminada pelo Sol vai ser dia. Mas, após o movimento de rotação terrestre acontecer, as coisas vão mudar um pouquinho. Bom, a Terra ainda vai estar aqui e o Sol ainda vai estar aqui, porque o Sol não se mexe. Quem faz os movimentos é a Terra. Então, ele vai continuar mandando luz. e essa face vai continuar iluminada, enquanto a outra vai continuar sem luz. Só que o que aconteceu? Durante a rotação, a parte que era noite virou dia. E a parte que era dia virou noite. Então, antes a parte que estava sendo iluminada pelo Sol virou a parte que não está mais sendo iluminada. E a parte que não era iluminada passou a ser a parte iluminada. E é assim que o movimento de rotação funciona. É muito importante entender que caso esse movimento de rotação não existisse, nós não teríamos a percepção de dia nem de noite, pois somente um lado da Terra receberia constante iluminação do Sol. A face voltada para o Sol seria sempre quente e de altas temperaturas. Da mesma forma que a parte escura seria sempre fria e com baixas temperaturas. Então, a rotação é essencial para a existência de todas as formas de vida terrestre. Bom, então vamos só recapitular o que a gente aprendeu nessa aula. Nós aprendemos hoje, então, que rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. e aprendemos que esse movimento demora 24 horas. Esse movimento também vai originar o dia e a noite, pois a face que não está iluminada é a noite e a face que é iluminada é o dia. Bom, espero que com essa aula tenha ficado bem claro o que é rotação e como ela influencia no dia e na noite. Espero que tenha entendido e a gente se vê na próxima. Então, vocês já conseguiram compreender o que é o movimento de translação e o que é movimento de rotação. Na nossa aula anterior de Matemática e Ciências da Natureza, nós falamos sobre o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento dá origem às quatro estações do ano, verão, inverno, outono, primavera e acontece de acordo com a posição da Terra, isso porque a Terra está inclinada e ela faz esse movimento em torno do Sol. O movimento de translação dura cerca de 365 dias e seis horas. Nós temos um ano bissexto que acontece a cada quatro anos, justamente pelo acúmulo dessas seis horas, somadas durante quatro anos, nós vamos ter 24 horas, que equivale a um dia. Por isso que a cada quatro anos, o mês de fevereiro, apresenta um dia a mais. Ao invés de ter 365 dias o ano, nós temos 366 dias no ano bissexto. O mês de fevereiro, ao invés de ter 28 dias, vai ter aí 29 dias. Isso a cada quatro anos, certo? E já o movimento aí de rotação, o que é o movimento de rotação? Eu acredito que tenha ficado claro para vocês. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ou seja, é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. O movimento de rotação vai fazer com que surja o dia, né? Esse movimento que vai durar aí aproximadamente 24 horas, né? Uma vez que, na verdade, é exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Só que para ficar mais fácil, a gente faz o arredondamento e vamos ter a somatória aí de 24 horas, que é o que dura o dia. O dia aí que vai ser dividido de acordo com a incidência da luz solar, onde a gente vai ter o dia, que é a manhã e tarde, né? Onde há a presença da luz solar. E a noite, que é o período escuro, né? Que é o período onde não temos a presença da luz solar e que geralmente a gente utiliza para dormir, para descansar. E eu trouxe para vocês um vídeo aqui para vocês aprenderem a fazer um relógio do sol. Como eu mostrei lá no início, de acordo com o dia, do desenvolver aí do dia, o sol, ele que nasce ali e vai mais ou menos 6 horas da manhã e se põe a oeste, mais ou menos 6 horas da tarde, tem locais que escurecem mais rápido, igual aqui em feira mesmo, às vezes 5h30 já está começando a escurecer, o sol já está se pondo aí. E aí a gente consegue fazer esse relógio, um relógio para a gente saber o horário aí, de acordo com a posição do sol, que é o chamado relógio do sol. E eu trouxe aqui um vídeo para vocês aprenderem a fazer, certo? E eu quero que vocês façam esse relógio solar, certo? E se vocês fizerem, vocês vão fotografar, vocês vão postar, se quiserem gravar um videozinho também, postar nas suas redes sociais, marcar lá a Seduc de Feira de Santana, certo? A escola de vocês, caso a escola de vocês tenham redes sociais, para que a gente veja esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser feito com muito capricho. Vamos ver como fazer? Oi, eu sou a Sônia Oliveira e hoje eu vou fazer um guinomão, que é um relógio de sol. Você vai precisar de barbante, uma tesoura, uma fita adesiva, um lápis, um palito, de 20 centímetros, uma régua e um papelão. A gente primeiro vai destacar o papelão. A gente tem que colocar o palito no meio do papelão. E agora você tem que prender o palito no papelão com fita adesiva. Vai ficar bem reto. Agora, só dessa manhã, eu vou colocar no sol. Você vai ter que traçar com o lápis e pôr um barbante. Você vai ter que fazer um risco do tamanho da sombra e pôr um barbante no tamanho da sombra também. Aí depois você tem que pegar o barbante com uma circunferência. E com o barbante, eu tracei toda a circunferência. Agora eu vou deixar o dia todo e quatro horas da tarde eu volto. Quatro horas da tarde eu coloquei a sombra que ficou aqui. Agora eu vou traçar uma linha para ligar os dois pontos. Agora eu vou traçar uma linha reta que vai indicar norte e sul. Esse é o nosso Gnomo, o relógio de sol. Bom, os materiais que vocês viram aí que são materiais fáceis, né? Acessíveis. Vocês podem fazer facilmente o Gnomo, né? Que é o relógio do sol. Façam aí, poste nas redes sociais e marque a gente que a gente quer ver o seu trabalho aí, certo? Mas, voltando aqui ao nosso assunto, né? Sobre rotação. A rotação, os movimentos, não só a rotação, mas também a translação, são movimentos que acontecem na Terra, que a Terra faz esse tipo de movimento e que favorece o desenvolvimento até mesmo da vida aqui na Terra. Esses movimentos, eles influenciam a nossa vida aqui na Terra. O que aconteceria se a Terra parasse de girar de repente? Tudo que se encontra na superfície terrestre seria arrancado violentamente daqui as pessoas, as árvores, os animais, as cidades, oceanos e até mesmo o ar da atmosfera. Tudo que se encontra na superfície terrestre sairia aí voando, né? E aí, se esse planeta também, ele parasse de girar, a vida, neste caso, se extinguiria, né? Acabaria aí com a vida. Com a interrupção, por exemplo, do movimento de rotação, o lado da Terra que ficasse ali voltado para o Sol, acabaria se transformando em um deserto com altíssimas temperaturas. e o lado que não foi iluminado pelo Sol poderia congelar, né? Ficar bastante frio. Então, além de se parasse esse movimento, tudo fosse arrancado da Terra violentamente, né? Além disso, e mesmo se isso não acontecesse, a vida, ela deixaria de existir. Ela seria aí extinta. Por quê? Justamente por conta da incidência da luz solar, né? Em excesso, em um lado, em um hemisfério, no outro hemisfério, já estaria aí bastante frio, né? Sem a presença da luz solar. Então, esses movimentos, eles são muito, muito importantes, até mesmo, para o desenvolvimento da vida na Terra. Bom, o que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos um pouco mais sobre o movimento de rotação. Aprendemos que, graças a esse movimento de rotação, nós vamos ter o desenvolvimento aí do dia, o surgimento, né? Na verdade, do dia e da noite, onde esse dia vai ser dividido em manhã e tarde, que geralmente é o período que vocês estudam, que os seus pais trabalham, o período em que vocês podem brincar, que podem curtir um rio, uma piscina, curtir uma praia. Durante o dia é, que é a parte clara do dia, né? O dia vai ser dividido entre dia e noite. A parte clara e a parte escura. A parte clara é dividido manhã e tarde. Durante, então, a manhã e tarde, que é a parte clara que é do dia, né? Que é dia. É o momento em que vocês vão realizar esse tipo de atividade. E a noite, que é a parte escura, é o período aí em que vocês vão estar descansando, né? Há algumas pessoas que trabalham à noite, como é o caso de vigias, como é o caso de policiais, né? Às vezes, em plantão. Mas, geralmente, o período da noite é o período que a gente utiliza para descansar, certo? A gente já aprendeu que esse movimento, ele é necessário para o desenvolvimento da vida. Nós falamos um pouquinho do movimento de translação também, né? Onde o movimento de translação vai dar origem ao ano de 365 dias. Porém, esse movimento acontece durando aí 365 dias e seis horas. Essas seis horas se acumulam a cada quatro anos e nós temos o ano bisseço, que é o ano de 366 dias, né? Onde nós temos um dia a mais em que mês? No mês de fevereiro. E ao invés de 28 dias, nós teremos aí 29 dias. Ambos os movimentos, né? Tanto translação como a rotação, acontece pela Terra. Então, o Sol, ele não se movimenta. Quem se movimenta são os sonetos, né? Que se movimenta, nesse caso, aí são os sonetos. Onde a Terra faz dois movimentos, translação, movimento em torno do Sol, né? No formato elítico. E rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, em torno do seu próprio eixo, que é o que vai dar origem ao dia e à noite. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Vocês vão pegar lá o percurso pedagógico de vocês, vão analisar, ler direitinho a parte de orientações que foi dado lá pelo seu professor, pela sua professora, responder as atividades com muito cuidado, com muito carinho, com muito capricho. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar assistindo a esse vídeo que vai estar disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana. Não somente esse vídeo, mas também os outros vídeos. Podem assistir quantas vezes vocês acharem necessários até que vocês aprendam direitinho esse conteúdo. Mas, se mesmo assim, vocês sentirem dúvidas na realização de alguma atividade de vocês aí, de alguma questão da atividade, vocês podem estar fazendo a observação nessa questão e quando vocês estiverem no momento presencial, vocês podem estar tirando essas dúvidas aí com os professores de vocês, certo? Eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo momento. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau! 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 Tchau!